Como é que é pessoal? Aqui quem fala é o Mental E sejam bem vindos aqui a um vídeo Num sítio diferente Para o pessoal que não conhece eu faço parte da equipa De streamers dos Forduin Eu tenho um canal do Youtube também E tenho também um canal na Twitch Portanto eu penso que vai estar aí tudo na descrição Para o pessoal que quiser seguir Mas pronto, ok, eu estou então aqui no Canal dos Forduin Para vos dizer que eu estou então Em parceria com os Forduin E com a Império Multimédia Isto é um vídeo todo em conjunto Com as minhas parcerias em concreto Mas ok, estamos então aqui Já no site da Império Multimédia Eu neste vídeo vou-vos então Estar a mostrar mais ou menos aqui como é que vocês Criam a vossa conta, como é que vocês Fazem a vossa compra e como é que vocês usam O código de desconto Dos Forduin Já estamos então aqui na página que não aparece o link Porque eu estou em F11 porque eu tenho coisas privadas Que é para vocês não verem, ok? Vou ver se não vos consigo mostrar isso Porque são coisas privadas minhas e não quero estar a mostrar Ok, para vocês criarem aqui a vossa conta Se não tiverem já aqui uma conta criada Na Império Multimédia Vocês basta vir aqui onde dizem aqui a minha conta Criam aqui a minha conta E depois eu já tenho aqui a minha conta criada Aqui com o meu mail Mas pronto, para vocês criarem Criam aqui onde diz Clicam aqui onde diz criar uma nova conta Clicam aqui E depois vão ter que preencher aqui com os vossos dados Pronto, imaginemos Eu agora vou mesmo criar uma conta Vamos supor que vocês se chamem um José Manuel Ok, pronto Chamam-se José Manuel Depois metem aqui o vosso mail Eu vou então meter aqui o meu segundo mail Pronto, isto não interessa para nada E depois tem que meter aqui o vosso nível O que é que é o nível? É o número de identificação fiscal Isso vem no vosso cartão de cidadão Na parte de trás Vocês... Eu não sei se vocês podem usar Se forem menores de idade Não faço a mínima ideia como é que isso funciona Mas penso que podem usar o vosso Não sei Mas pronto, ok Vamos então supor Pronto, eu vou escrever aqui um Pronto, ok Vamos supor que este era o meu nível E depois vocês têm que... Podem subscrever aqui ao newsletter Basicamente vocês vão recebendo Sempre notícias de descontos Descontos não Sim, descontos de saldos e etc Pronto, podem subscrever ou não Eu não quero Mas vocês podem escolher o que vocês quiserem Ok, depois aqui na palavra passe Vocês, pronto Escrevem aqui a vossa palavra passe E a vossa palavra passe outra vez E clicam aqui onde diz Submeter, ok Depois vocês podem guardar aqui a vossa palavra passe ou não E... Ok, já estou então aqui dentro da vossa conta Depois Eu agora vou-vos então mostrar outra página Se eu conseguir Eu queria-vos mostrar Espera aí Eu vou dar aqui um cortezinho Isto vai parecer super profissional Queria ver? Ó 1, 2, 3 e... Eu não sei muito bem como é que isto funcionou Espero que tenha funcionado bem Não sei isto É capaz de estar a ser um bocadinho estranho Mas pronto Eu tive que mudar aqui de página Para vos mostrar aqui um produto aqui De Impera Multimédia Este produto é aqui É um PC É um PC aqui Em parceria aqui com os Ford E na Impera Multimédia Pronto Tem aqui as especificações todas aqui do PC Etc Tem aqui o preço do PC Depois vocês podem escolher Se querem comprar mais um gravador Se querem a instalação do sistema operativo Lá na loja E uma placa de rede wireless Pronto Se vocês quiserem wireless Está tudo aqui Vocês podem Clicam aqui Por exemplo Vamos imaginar que eu queria aqui um gravador DVDs Clicava aqui Pronto Se eu quisesse também uma instalação do sistema operativo Clicava aqui também Pronto Imaginemos Mas ok Pronto Imaginemos que eu queria estes dois Depois tem aqui também Aqui em baixo A descrição do Do vosso produto Vá Tem aqui tudo Depois tem aqui também os produtos relacionados Estão a ver Tem aqui estes produtos todos Tem aqui também os PCs Aqui dos Ford Win Etc E depois tem aqui os comentários Mas ok Eu agora vou-vos então passar a mostrar Como é que vocês fazem aqui a vossa compra Vocês clicam aqui onde diz aqui comprar Clicam aqui E depois Vão parar aqui Ok Vocês vão ter que ver aqui o vosso carrinho Aqui em cima Estão a ver Aqui onde diz carrinho Clicam aqui no carrinho E depois Aqui onde diz aqui cupão de desconto Escrevem aqui em baixo FTW Tudo minúsculo ok FTW E depois clica aqui onde diz Aplicar cupão E desta maneira Estão então a usar o código Dos Ford Win E passou O preço passou de 839 Para 831 E já Já estão a poupar Portanto Não se esqueçam de usar o código dos Ford Win Se forem comprar na Impéria Multimédia Ok Ok Depois Para vocês continuarem então A vossa encomenda Para vocês finalizarem então a vossa encomenda Chegam aqui E por exemplo Vamos então imaginar novamente Que o meu nome era José Manuel Pronto E depois vocês aqui Acho que a empresa não é precisa É só preciso Aqui estes Os campos são obrigatórios Meu Deus É uma palavra difícil de dizer São estes aqui onde diz morada Cidade Código postal País Mas pronto ok Vamos então escrever aqui uma morada Rua das Flores Pronto ok Vamos deixar esta Imaginemos que vocês vão ter que meter aqui O número da vossa porta Mas pronto ok Vocês sabem Cidade Vocês depois metem a vossa cidade O vosso código postal A vossa região se vocês quiserem Mas não é obrigatório O vosso país E depois metem também aqui O vosso número de telefone Ok Escreve aqui o vosso número de telefone Etc Depois vocês podem escolher Se querem enviar Se querem enviar Para este endereço Que vocês vão ter aqui em cima Ou se querem enviar Para um endereço Diferente Não sei Eu nunca experimentei Enviar para um endereço Diferente Portanto não sei muito bem Como é que funciona Portanto eu vou estar a dizer Tal e qual como eu já Encomendei aqui Coisas na loja Pronto Imaginem que vocês Querem enviar para este endereço Que vocês escreveram aqui em cima Clico aqui onde diz Enviar para este endereço E clico em continuar Ok Tem que escrever aqui Pronto Tá bom Clico em continuar E depois Vocês podem escolher Entre levantamento na loja Ou envio da transportadora Se vocês quiserem levantar Na loja A loja penso que seja Em Pinal de Ovo Mas pronto A localização da loja Está no site Está mesmo Na web page Na home page Está na página principal Mas ok Vocês podem levantar na loja Que é no Pinal de Ovo Como eu já disse Ou podem então Escolher aqui Envio da transportadora Que acho que vem pela CTT E chega Para aí em Dois dias Por volta disso Dois dias úteis Vocês Pronto Imaginem que vocês Não tinham A capacidade de ir à loja Vocês Clicam aqui onde diz Transportadora Que não vos vai custar Nada Porque pronto Este preço é assim Um bocadinho alto Mas se vocês Não forem comprar Assim uma coisa Assim com o preço Tão alto Acho que vão ter que pagar Uns x 2 euros Não sei bem Mas ok Vocês imaginem Que queriam aqui Enviar aqui pela transportadora Depois Tem aqui os métodos de pagamento Podem escolher à cobrança À cobrança Eles vêm-vos entregar A casa Quer dizer Eles vêm-vos entregar A casa com todos estes Métodos de pagamento Mas pronto Este aqui vocês pagam Quando a encomenda chega à casa Pronto É isso Vocês A encomenda chega à casa Vocês Têm o dinheiro à mão E dão o dinheiro à mão Ao carteiro Neste caso E depois Têm que pagar Um x Têm que pagar Mais de 2,50 euros Mas também Pelo preço Que vocês vão comprar A PC 2,50 euros Já não é nada Depois Vocês podem escolher Aqui em transferência bancária Depois tem aqui Os dados que vocês podem mandar Aqui podem pagar Por multibanco Pagamento na loja Mais uma vez Se vocês estiverem perto da loja Podem ir lá A loja e pagar Ou podem então Escolher aqui Por cartão de crédito Pronto Imaginemos que vocês Queriam a cobrança Vocês depois Clicam aqui então Em continuar E depois Está então aqui tudo Vocês depois Vejam aqui Vem aqui Se está aqui tudo bem E tal E depois Clicam aqui Onde diz Encomendar E depois Eu acho que isto Vai encomendar Eu é que depois Não Ok Eu vou meter encomendar Não sei se eu Eu ainda tenho medo Que eu encomendo mesmo isto Mas pronto Acho que não vai haver problema Ok E depois daves aqui O vosso número de encomenda E não sei o que E depois Vocês vieram aqui À minha conta Vai-vos aparecer aqui A vossa encomenda Estou a ver E vocês podem ver aqui Podem ir vendo aqui O estado da vossa encomenda E pronto É basicamente isto Basicamente é isto Depois aparecem-vos aqui Os vossos dados todos E não sei o que Mas pronto É isto É bastante fácil Eu vou então voltar aqui À página Se eu conseguir Não sei se consigo Aqui à página do Do PC Que eu agora Ok Pronto Aqui está Pronto Mas basicamente é isto Não se esqueçam De passar aí pelos links Estão aí na descrição Não se esqueçam De passar pelo site Da Empéria de Multimédia Pelo site Os fordões também Vais estar aí na descrição E basicamente é isto Espero que tenham Focado esclarecidos Como é que se compra Como é que se cria uma conta E é isso Não se esqueçam De passar pelo meu canal também Espero que tenham gostado Deste vídeo Fiquem bem E até uma próxima Tchau 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 Tchau